Música Chega Vai Pavo, vai Pavo, vai Pavo Quero bola, quero bola, quero bola Vamos, vamos, vem Vamos, vamos 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 Vamo Vão 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 Volta Vão Vão E aí Chega, 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 Marcelo Calma, calma É nossa, é nossa, é do gol, é do gol, é do gol Ah, não pode passar, não, chega Chega, pode ir lá Vem, 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 vem Ah, do gol 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.